Como é que é o brigado em árabe? Chukran. 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 Vou ter a resposta. Rafuan. Chukran. Rafuan. Bom, né? Já chutei umas três pra você. É legal ouvir da tragédia dos outros, né? É ótimo. Não, a gente não conhecia os hábitos, cara. A gente não conhecia. O cara abriu a boca. Ele abriu a boca. Ele tava querendo ser amigo do Príncipe. Foi amigo do Príncipe. Abriu a boca. Ficou. 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 Ficou.